Fala, meus dragões e dragões deste mundo! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Dragões! Seguinte, galera! Se você gosta dessa série, é muito bom só de você deixar o seu like, likeoso! E opa, lá vem XPzinho! Ai, tem quase nada! Eu devia ter deixado esse mapa um pouco aberto! Cadê o meu XP? Eu posso saber? Eu tô ouvindo esses bichos morrer... Eles não tão morrendo na farm, não? Será que esses bichos tão morrendo onde? Sai daqui, seu demônio! Sai daqui, seu demônio! Me dê, seu XP! Será que veio pra cá o XP desses bichos que acabou de morrer? Eu não entendi nada! Olha quantos bichos são de XP! Vamos deixar isso aqui fechado, senão eu vou ficar dropando XP aqui! E eu preciso deixar... Olha, veio! Nossa, por um segundo eu achei que tava quebrada a farm! Deixar fechada essa alavanca, senão eu vou ficar dropando XP aqui no chão e aí pode sumir, né? Esse XP nós não queremos isso! Seguinte! Última vez que... Que que é isso? What? Eu tô sem armadura! Sim, eu sei que minha armadura está quebrando, mas não compensa eu consertá-la! Compensa mais eu fazer outra! Até porque o material dessa armadura é meio que infinito, né? Eu posso tirar da aurora, da hora que eu quiser! Eu espero que essa tenha sido a minha última noite de sono aqui nesse barraco! Porque hoje nós vamos terminar a casa na Álvaro Estão Ansiosa pra ter uma casa de verdade nesse jogo pra gente ser livre! Pra fazer nossas explorações tranquilamente do Ice and Fire! Inclusive até peguei esse livro aqui, eu tava dando uma olhada em como que faz forja de dragão pra gente fazer as coisas de dragão mais bolada! Tava olhando também aquele bicho lá que a gente tem que ir lá do mausoléon, sabe? Então, pois é, estou ansiosa para ir fazer essas coisas! Mas antes de tudo é importante a gente ter um teto de verdade, né? Vocês viram que perigo, né? Esse negócio sem porta aqui! Já vou tirar essa cama aqui e eu vou levar pra minha casa, porque se eu precisar dormir eu vou dormir lá já! E vamos arrumar essa casa! É, meu quarto vai ser no segundo andar! Como que eu vou fazer segundo andar? Eu acho que o piso vai ser desse material aqui mesmo, porque se for outro eu acho que vai ficar esquisito, né? Não vai ficar muito legal, vai ficar várias cores, eu até pensei em fazer de Dark Oakwood, Spruce Wood, na verdade, essa madeira que eu usei aqui nesse piso Mas, não sei, acho que vai ficar melhor desse tijolinho verde mesmo, tudo combinandinho Gente, nasceu o cogumelo aqui dentro de casa! O cogumelo drop... Nossa, que susto, achei que você tinha sumido, Valfe! Coisa linda, mamãe, olha! Agora ele tá me seguindo, deixa ele sentadinho aqui, quietinho Sebastião, o que você tá fazendo aí? Povo doido! Mano, olha que bonitinho! Mas que estranho! Como assim cogumelo? Olha, tem como plantar cogumelo aqui nesse marble! Que bizarro, véi! Top! Não sei qual a utilidade disso, mas achei interessante, curiosidade é interessante Então tá aqui, ó! Nossa, tem bastante ainda, né? Por que que eu fiz esse tanto de bloco desse daqui? Shelham, posso saber! Mas tudo bem, né? Antes sobrar do que faltar, não é mesmo? Ah, eu tenho que colocar as janelas aqui também Falta muita coisa, né? Pra terminar essa casa, mas vamos que vamos! Como eu vou fazer segundo andar? Eu penso o seguinte, essa estrela aqui tá bem no meio, né? E eu não quero colocar, tipo assim, pra cobrir ela Não queremos isso Então, vamos pensar nos negócios diferenciados pra fazer aqui O piso virar aqui Vai dar ruim, pera Isso aí Beautiful! Daí aqui é o seguinte Aqui vai ser o meu quartinho Daí como eu não quero fechar a estrela assim Acho que vai ficar esquisito Acho que vai ficar esquisito Eu não tentei não, mas acho que vai ficar esquisito Porque daí aqui eu colocava, tipo, uma... Uma cerquinha assim Vai ficar bonitinho, né? Vou admirar essa vista Olha que vista linda! Que eu tenho do meu quarto Coisa mais linda Olha, pra lá é lindo também Pra lá também, ó Tá perfeito Se você gostar que poderia ser melhor Mas ok Tô viajando demais Aí, aqui embaixo vai ficar assim Não, acho que fica esquisito, não Acho que fica assim um negocinho diferente Moderna Que eu posso fazer, tipo, um jardim aqui, ó Né? Com as canas crescendo altão aqui Acho que fica legal, né? Se eu fechar tudo Vamos ver como é que fica Eu acho que fica horrível Horroroso Fica um pouquinho sem sentido isso daqui O que vocês acham? Olha Aqui até que fica legal Mas eu prefiro de outro jeito Fica assim um negócio diferente Eu gosto de coisas diferentes E vamos aos móveis Seguinte Eu não quero usar tudo do DecoCraft Tipo, cama do DecoCraft Não sei o quê Por quê? Porque eu acho que é muito perfeitinha as coisas Eu quero um negócio assim Com mais cara de Minecraft Se é que vocês me entendem Tipo, do Cryfish Tipo, essas coisinhas aqui do Cryfish Que eu amo E tem uns negócios coloridinhos É isso que a gente vai usar Não, gente Esquece o que eu disse Eu vou usar os dois mods mesmo De decoração O Cryfish Mais pra cozinha Que eu acho que fica melhor E pra sala O DecoCraft Eu acho que fica melhor Porque os sofás do Cryfish São breguíssimos Eu acho que eu vou ter que pegar clay Porque realmente A situação aqui Está um pouco complicada De clay Pra eu fazer as coisas Do DecoCraft Eu vou precisar de bastante Eu realmente não tenho mais clay Como vocês podem ver Sem ser refinada Nessa verdade Coisa bonita Dá uma vai Mas antes de ir Eu vou melhorar o meu machado Porque eu não quero perder ele Porque ele está com eficiência 4, mano Ele está quase batendo as botas Isso não pode acontecer Eu não posso deixar isso acontecer, não? Um inscrito me deu a dica Lá no meu Twitter Pra eu juntar A picareta, no caso Ou de diamante, né? Mas eu acho que funciona Pra qualquer coisa Eu juntar Os dois Na Crafting Table Isso não tinha dado certo Por quê? Quando eu junto os dois O encantamento não vem, entendeu? Não vem Então não faz sentido Eu fazer isso Será que aqui Vai gastar menos XP? Eita Mano Gasta menos XP no Envil Se eu usar uma completa aqui Vem Vamos fazer o teste Aqui nós vamos fazer um teste Esse canal aqui é de testes Aqui eu não sei o que eu tô falando Não sei Mas vamos fazer um teste Pra ver Se realmente sai mais barato Sai um pouquinho mais barato Tá vendo? E nem Nossa Sai muito mais barato Sai muito mais barato Eu colocar um inteiro Perfeito Será que se eu fizer Esconde de diamante Também melhora? Cadê a minha piraqueta de dima Que eu tinha guardado? Aqui ó Qual é a linda da mãe Essa piraqueta Vamos ver se vai funcionar Porque se eu juntar com diamante Gasta muito XP Tipo um absurdo de XP Mas se eu juntar Ó Eu fazer coisa errada Deu tudo certo Ó Quando eu coloco a craft Tem bonada Não vem os encantamentos O mais importante Isso aqui é os encantamentos É a eficiência e fortuna Mano Fortuna Cês tão ligado? E aqui vai gastar Meu pai Ixi Maia 75 Não gastei os diamantes Já tô Ó não Fazendo outra piraqueta Ó não Colocando só o diamante Esse negócio parece que não faz muito sentido não Meu Deus É realmente mais barato Por que que tá muito mais caro agora? Antes gastava tipo 32 XP E agora eu tô gastando 60 E cacetada, velho Sai um pouco mais barato usar a piraqueta Então eu vou apenas guardá-la Para o dia em que eu tiver Essa quantidade exorbitante de XP Meu Deus Que absurdo, velho Muito caro Será que é porque meu anvil tá quebrando? Hum? Very damaged Vou fazer um anvil novo e vou testar isso aí Pode ser também, né? Olha só como a de apoteose tem como encantar o anvil com um unbreaking Isso é top, gostei É... Galerinha da internet continua custando 65 Mesmo com o anvil novinho Ai, que triste Mas vamos, enfim, pegar umas clay Vou ter que pegar muita clay Muita mesmo Pra fazer as paradas todas Meu Deus Eu tô vendo fogo Fresco E a minha casa tá ali O dragão tá ali, velho Como que eu não enxerguei? Tem um dragão ali Meu Deus Ele tá muito perto da minha casa Ele tá muito perto da minha... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E eu deixei todos os meus bichos em casa Mentira Fúria da Luz tá aqui Fúria da Luz Meu filho, ainda bem que você tá aqui Eu jurava que eu tinha colocado ela junto com os outros dragõezinhos Cadê o bicho? Vamos, filho Ajuda a mamãe nessa Mata esse dragão antes que ele chegue lá em casa Imagina Meu Deus Vamos lá, Fúria da Luz Ataca Mano do céu Mata esse bicho Ainda bem que ele é pequenininho Orgulho da mamãe Mata esse bicho Nossa, velho Ele tá morrendo, tipo, muito lento É porque a folha da luz é muito novinha ainda E eu tô sem comida Agora, agora ferrou Parabéns, Tiago Parabéns Vamos pra lá Vou levar esse bicho pra longe, pelo menos Porque ele tá muito perto da minha casa Quando eu morrer E eu voltar pra minha cama Ele vai sentir meu cheiro E ele vai lá E ele vai quebrar tudo Não quero que isso aconteça Isso não pode acontecer de jeito nenhum Perdão, porquinhos Mas eu preciso recuperar a minha vida Perdão Cadê ele? Será que ele tá no mesmo lugar? Nossa, velho Tomara que ele não vá em direção à minha casa Cadê o bicho? Meu Deus O bicho sai do quê? Mano, pra onde foi o bicho? Eu tô com medo Eu tô com muito medo, velho Cadê ele? Ai! Ok, ele tá aqui ainda Ok, ok Vai pra lá Pode ir pra trás Vai morrer Vai morrer Ai, eu não tô muito Eu não tô com Ai, eu não tô preparada Eu tô com a armadura Quebrindo Tô sem a armadura Não, 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 não Xeori, corre 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 Meu Deus do céu Ele pode muito sentir meu cheiro aqui Ele tá muito perto Nossa, olha ele vir Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Vem pra cá, bicho Tem que trazer ele pra longe Meu Deus do céu Vem, esse mod definitivamente deixou traumatizado Qualquer barulho que eu escuto Eu fico noiada achando que tem um bicho atrás de mim Querendo queimar minha casa E agora pode ser real Porque eu não sei de onde ver esse bicho, velho Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Por que eu não trouxe nenhuma flecha? Eu tô andando com arco à toa, né? Ai, morrer Ai, morrer Nossa, velho Nossa, velho Antes que pergunte É porque você não fez uma armadura Quando você tá em casa Porque eu tinha que sair de casa muito rápido Tipo, agora eu vou ter que sair muito rápido de novo Não dá tempo de fazer armadura Não dá tempo de fazer nada Eu saí despreparada Porque eu ia pegar clay perto de casa Eu nunca imaginaria que teria um dragão aqui, velho Meu Deus do céu Imagina isso aqui Aconteceu lá na minha casa God me free Eu tiro muito pouco a vida dele Tá indo, tá indo, tá indo Foi, 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 foi Fui Fui Sai daqui Ah, mano Eu tenho que fazer um Uma espada melhor logo, velho Cadê? O bicho tá bugadão Mas dá pra tirar os trem dele aqui, ó Me dá as suas escamas Tem uma aranha mexendo o saco aqui Aranha Que chato Que susto, galeria da internet Mas deu tudo certo É, só não veio a escama dele, né? Onde é que tá? É, acho que já era a escama dele Mas tudo bem Não vou colocar todas as cras aqui, não Porque vai que eu preciso pra outras coisas, né? E agora vamos escolher os móveis Peguei aqui uns móveis Pra sala E a luz que eu quero usar É essa daqui Porque tem um interruptor Que funciona com relax É isso muito chique Eu quero usar isso Então a gente precisa de concreto É concreto? Concreto, cinza And vidros And glowstone Ok Daí a gente já vai fazer quatro Gostei, menina E aí tem o negocinho pra gente acender Cadê? Acho que é light switch Isso daqui Que a gente faz com concreto branco e lavanca Não Quem esse Minecraft pensa que é pra não deixar eu colocar O meu vasinho de flor aqui embaixo? Ah não Será que não vai ter como colocar aqui? Deixa eu ver Colocar assim Aí deixa um buraco Pronto, tá perfeito Se eu fizer assim Vocês acham que tá muito esquisito? Ou só um pouco esquisito? Como que não dá? Tem espaço perfeitamente Bodycraft Ai gente Acho que eu vou fazer assim Não fica feio, né? Fica até um negocinho assim Diferenciado Bonitinho Quase um coraçãozinho É melhor do que deixar sem florzinha Aqui eu vou fazer a sala Vou fazer aqui a cozinha E aqui o quarto Gente, eu lembrei que tem escada Do Quarifiche Que é uma escada pequenininha Enfim Depois eu vou achar ela Eu acho que eu vou colocar a escada aqui Ok, a gente sobe por escada Eu ia colocar só elevador Não vou colocar elevador não Vou colocar elevador só pra gente descer pro bunker E vamos para a sala Eu escolhi essas coresinhas aqui Pra fazer a sala Aqui vai ficar O rock Aqui o sofá Olha que bonitinho Adorei essa cor Achei chique Daí a gente coloca esse daqui aqui Isso daqui são almofadas de chão É, eu vou colocar umas aqui Pra sala ficar assim Com uma carinha de conforto Sabe Olha que bonitinho Eu coloco a outra aqui E fica muito jogada Tem que ser pertinho assim Bonitinho Olha que bonitinho Essa almofadinha Agora a illumination Isso daqui Não sei Deixa aqui por enquanto Essa flor também Deixa aqui por enquanto Ah, eu peguei umas cortinas também Acho que eu tenho que colocar a cortina aqui primeiro Quebra Eita, eu tô quebrando coisa errada Nossa senhora Bota isso aqui Que eu vou colocar a cortina Eu tô aqui Cadê brocos? Eu tô escutando uma fadinha rindo aqui perto Ah, bonitinha Olha que bonitinho Olha, fica bem manhinhas Assim Com cara de conforto, né De casa confortável Com essa cortina Aqui, colocar aqui também Aqui também Óbvios Hello Vocês ouviram? Tem uma fadinha por aqui Cadê? Eu não consigo colocar a outra cortina Cadê as cortinas? Cadê as minhas cortinas? Já gastei tudo? Gasta, né menina? Caro Deixa eu colocar aqui Que depois eu vou fazer mais Aqui até embaixo não vai dar Não vai ficar Porque eu tenho que colocar o sofá Tá bonitinho E aqui? Ah, aqui também não vai dar não Agora tá explicado O que que eu fiz Essa quantidade Não, inclusive Eu vou precisar de mais Vou precisar de mais Pelo menos mais três cortinas Lâmpadazinha Dessa daqui Eu acho muito beauty Vou colocar ela aqui Ih Deu, 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 deu Olha que bonito Olha Que bonito Deixa apagado por enquanto E a lâmpada, né Vou fazer ela aqui mesmo Como é que é? É assim? O crafting? É Lâmpada moderna Olha que bonitinha Olha Vou colocar aqui também Aqui vai ser a cozinha Vou colocar aqui também Mas eu vou colocar no meu quarto também E eu acho que o crafting Que eu peguei é só de um interruptor Mas depois eu faço mais Ah, no meu quarto não vai dar Mas eu acho que vou fazer um banheirinho aqui Vai ter essa luzinha também Daí assim a gente faz um interruptor Tem que fazer mais Aí pro interruptor funcionar com a lâmpada Você tem que clicar nela primeiro Daí você coloca o interruptor Vou colocar aqui Ih, funciona Olha que top Muito bonitinho Ai, eu amei Pra fazer as escadas Também vou precisar de mais concreto branco Então vamos fazer mais E eu não sei quantos que eu vou gastar não Vou fazer umas três vezes esse número aqui E pronto Vamos ver quantos eu vou precisar Acho que eu posso começar aqui Tem uma assim Que já vira? Será que fica muito esquisito? Esquisito fica Mas é funcional Ai, deu certo Dois crafting só Olha que bonitinha Olha O que vocês acham? Eu gostei Eu gostei, menina Ficou bonito olhando assim, ó Inclusive do jeito que tá isso aqui Ficou legal Com a luzinha E isso daqui Ficou beauty Gostei Aquelas, ela tá faltando uns tapetes Não tem como eu colocar tapete Tipo, carpete Embaixo daquelas alufadas Mas eu posso colocar um bloco de carpete E esse daqui é uma gracinha Esse verde Acho que vai ficar um chuchu Porque a casa é verde Vai combinar Então eu preciso de Corante lime Que é tipo um verde claro Só preciso Juntar isso daqui Com o Bunny meal Que é o corante branco E pronto Tá aí o slime Agora eu preciso de Lange Lange Acho que eu posso pintar Essas que já são pintadas Acho que eu vou fazer isso Talvez eu precise de mais lã Ai, tá chovendo Chovendo alto Ah, peraí Que o Teasel Cadê o meu Teasel? Faz tempo que eu não vejo Tá aqui, ó Olha, eu tenho umas Ringuin lights Aqui, né Dando sopa Cadê? Eu tinha mais, não tinha? Não, acho que eu usei tudo Já As coloridinhas que eu tinha Eu coloquei tudo lá Olha que beautiful Beautiful Não sei o que eu vou fazer Com essa ringuin light Não Deixa aqui por enquanto Ficou ruim não, né Ficou bonitinho Agora vamos trazer vida Pra essa sala Colocando carpete Primeiro vamos transformar Nessa lana Os carpete bonitinhos Esse verde Olha que gracinha Eu acho ele muito fofinho Quadrado assim Não fica legal não Isso é a orange Eita, cadê a outra almofada? Só tô com uma aqui Será que é lá embaixo? Eita, bicho Sumiu a outra, veio É, galera Bugs Realmente vou precisar de mais Que eu vou estender Acho que eu vou estender Pro chão inteiro da sala O carpete Vamos lá Que a minha ambição É achar ovelhas Sim, eu até hoje Não tenho animais Ovelhas e companhia Vaca Vai ter ovelha aqui perto Olha isso que importa Não é bonitinho Deixa eu cortar A sua cabia Boa, é Bonitinha Vou ter que gastar Fazendo outra, né Porque sumiu Desapareceu do nada E eu esqueci Das cortinas também O que vocês acharam Da minha salinha? Ficou pequenininha Mas ficou aconchegante Olha Aquelas almofadinhas Aqui no chão Esse carpete Cororidinho Bem bonitinho Ai, eu gostei Dessa salinha Ficou beautiful Agora vamos de cozinha Já vou colocar aqui Essas cortininhas Que sobrou Vai ter cortininha sim Então vamos lá Eu vou fazer a cozinha Na cor magenta Vamos precisar De balcão Tá, 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 tá Mas vamos começar Com a pia Mais concreto branco Acho que eu vou precisar De muito isso aqui ainda Magenta Terracota Magenta E eu tenho que fazer Uma pia ainda Um bloco de quartzo Mas tudo bem Isso daqui Acho que não é demais Pra nós não Nós tem E dois botão De pedra Tudão Pia Terracota magenta Eu tenho Terracota Tem terracota Tem terracota Mas eu vou ter que ir Atrás de terracota Porque eu vou precisar De muito mais Pra fazer essas coisas todas Essas coisas todas A pia está pronta O que eu posso fazer O fogão Como que é fogão Não sei Mas vamos fazer a geladeira Fridge Nossa Blanco de ferro É caro Caro Mas tem que ser feito Pra minha casa Ficar beauty E elegante E o fogão Também é caro Mas precisa ser feito E esse negócio aqui Esse negócio aqui Nossa menina É caro Mas eu tenho Essas paradas Ainda bem que eu tenho Senão ia ficar faltando isso Meu Deus É caro Esse negócio Vou colocar a geladurinha aqui Daí aqui vai vir Acho que vai vir A coisa com Com a gaveta A pia Eu vou colocar aqui Daí aqui vai vir Uma bancadinha Acho que pode Inclusive vir pra cá Pra cozinhar Ficar maior Uma bancadinha Não fica estranho não Tá Vamos lá Que eu preciso De mais gravel Mais areia Mais terracota Depois que eu dormir Ah O fogão Vai vir aqui Porque eu preciso Desse negócio aqui em cima Dei pra não ficar estranho Com a janela Ai que virtio Ué Isso daqui é diferente Eita Tem um lixão aqui Pera aí Isso aqui não tá diferente Mas eu acho que não tem nada Ué Como que eu não enxerguei Isso daqui Vamos lá Galeria da Eterradia Será que tem umas paradas Bacanas aqui pra nós Vamos ver Esperar Gostamos Gostamos Good apple É Não tem nada De muito útil Assim não Sela E que eu Inclusive já tenho Bastante Ok Aqui Deixa eu colocar Só liso Assim Agora eu tenho Que fazer mais dois Pra tampar Esse buraco Aqui né Que buraco Caro Mas tudo certo Tem o material Isso que importa Vai colocar aqui Pronto Ai que bonitinho Pronto 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 Gente essa piazinha aqui Acho que tem como a gente Colocar água Nela A gente pode pegar água Ok Ela só fica cheia assim Eu achei que tinha como Colocar água nela Eternamente Será que se eu colocar Mais água nela Ela fica cheia Eternamente Acho que não Deixa pra lá então. Ai, que bonitinha, mano. Bonita demais. Falta só as cortininhas. Eu jurava que eu tinha colocado desse lado cortina. Então tá, né? Agora que eu entendi por que isso aqui leva lanterna e esse negócio que eu esqueci o nome. Porque ele acende. Olha que bonitinho. Não é um negócio que faz total diferença, mas bonitinho, né? Interessante. Agora, acho que eu vou pegar do DecoCraft algumas coisinhas pra enfeitar essa cozinha. Ai, mas não ficou bonitinho? Eu gostei. Pera, tá faltando uns banquinhos. Quase que eu me esqueço. Na verdade, eu realmente me esqueci. Lã magenta e terracota ciano. As ideias, véi. As ideias desse mod. Ai, Minecraft, por que tantos craftings? Tudo é crafting, crafting, crafting. Aguento mais. Será que essa quantidade dá? Eu acho que dá pra fazer dois. Dá, 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 dá. Ai, quatro. Pronto, agora vai. Dois. Ah, vou aproveitar pra pegar as coisinhas do DecoCraft. Pra não ficar indo e voltando toda hora. E o tanto de cogumel tá aparecendo aqui. Gente, o senhor verdinho. Mas eu acho que eu tinha clicado nele sem querer, então provavelmente ele me seguiu. Deve estar lá perto de casa. Porque eu não saí daqui. Depois que eu cliquei nele, na verdade eu saí. Mas acho que ele não me seguiu não. Deve estar por aí. Depois ele aparece, esse louco. Olha que bonitinho os bloquinho. Olha, com o meu hamburguesinho aqui. Top! Esse negócio aqui, eu acho muito bonitinho. Mas eu não sei onde colocar, não. Só trouxe. Talvez aqui, um negocinho de condimento. Ih, vou ter que colocar bloco embaixo. Daí eu coloco aqui, ó. Vamos ver se funcionou. Não tá num bom lugar. Tem que ficar do outro lado. Acho que ele tá, na verdade, muito baixo com essas correntes. Porque a casa é pequena. Se eu colocar assim, fica melhor, ó. Ficou bonitinho agora. Gostei. Vou colocar o pãozinho aqui. Mentira. Não quer ficar? Ficou. Ih, mas a cortina sumiu. Eita, bicho. Cadê a cortina? A cortina sumiu, véi. Ah, pronto. Vou ter que fazer outra. Esse joguinho de chá, só porque ele é muito bonitinho. Eu quero colocar ele. Olha que bonitinho. Rosinha. Ele tem que aparecer mais. Olha ele aqui. Que barulho foi esse? Meu Deus do céu, que barulho foi esse? 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 Será que foi barulho disso aqui? Porque parecia muito barulho de dragão. Não foi barulho disso aqui, não. Mano, que barulho foi esse? Voltei pra casa, mas com muito medo. Espero que não seja nada. Mas faz um barulho muito estranho, véi. Muito estranho mesmo. Nossa, tô assustada. Tô muito assustada. Tá, se eu colocar isso daqui, acho que eu vou perder a cortina. É. Acho que é melhor ficar com a cortina, né? Depois eu pego outra cortina. Ah, essa xícarazinha. Essa xícarazinha eu vou colocar aqui. Ai, que bonitinho. Jogo de chá eu vou devolver então. Micro-ondas. Ah, eu vou colocar ele aqui. Nossa, esse micro-ondas é muito grande. Mas tá ótimo. Beautiful. E só mais esse detalhezinho aqui. Pronto, ó. Que bonitinho. Ai, ficou bonitinho a minha cozinha. Apagada, acesa. Deixa eu consertar a cortina. Ai, tá muito bonitinho e aconchegante. Essa parte de dentro eu tô gostando bastante. Aqui, eu quero colocar uns detalhes de escada. Eu tenho, e eu esqueci desse mod que eu tenho, o Block Craft Theory. Esse daqui dá pra gente fazer essas escadas aqui e preencher com os blocos que a gente quiser, menina. E não, é difícil de fazer. É muito fácil, inclusive. Isso daqui eu tava pensando em mudar de lugar pra cá. Vamos ver se vai ficar. Vou... Aqui o seu verdinho. Ai, danadinha, você tá aqui, filho? Fica aqui mesmo. Pode ficar que é a sua casa. Deixa eu ver. Quer ir dar uma iluminada aqui embaixo? Não deu tanto não, mas tá ótimo. Acho que vou deixar lá mesmo que ficou bonitinho. Eita, bicho! Olha o tanto de XP que já juntou aqui. Vou deixar juntar mais pra depois ver quanto é que vai dar isso aí. É, galerinha da internet, eu vou precisar de muita paulônia pra poder fazer a cerquinha aqui em volta da casa. Nossa, velho. E eu não tenho mais muda de paulônia. Triste. Vamos ter que ir atrás de minha paulônia. Paulônia são todas essas azuis, mas eu não quero estragar a paisagem, né? Então vamos cortar longe aqui. E também pras trapdoors que eu vou colocar nas janelas. Olha a diferença que dá colocar as trapdoors aqui. Gente, tá linda essa janela, né? Mas vai ficar perfeita. Agora sim, é uma janela perfeita. Que bonitinho! Colocar em todas. Olha que bonitinho, olha. Olha como ficou bonitinho aqui nessa parte do lado também. Coloquei essa lampadazinha aqui, eu acho que ficou muito fofinho. E também ficou mais iluminado, né? Coloquei em cima da lua também. Aliás, com esse mod, eu acho que eu posso colocar algum bloco iluminado aqui, ó. Que aí a lua fica brilhando. Mas eu não sei qual que eu coloco. Pode ser algum do wallpaper craft que tenha brilho também, né? Acho que vai ficar da hora. Tadá! Que bonitinho! Aqui tá ficando a minha casa. Aqui, vou colocar o seguinte. E aí a gente vai e coloca o bloco que a gente quer, menina. Olha! Acho que ficou pretty, beautiful. Pelo menos ali tá legal. Se eu fosse colocar aqui, eu não ia poder colocar a cortina, entende? Aqui eu pensei em colocar. Pra dar um acabamentozinho, mas não sei. Não, né? Nada a ver. Nada a ver, Sheldon. Que beautiful que tá a minha casa. Eu pensei em colocar uma dessas campanhas aqui, que funcionam de verdade. Só que elas são muito feias, mano. Elas fazem tindom. Bem bonitinho. Mas eu não vou usar isso. Eu vou colocar o interruptor de luz que é mais bonitinho. E ele parece, né? Uma campainha. Colocar outro desse. Vou colocar um negocinho desse aqui também. Que mais que a gente pode colocar. Ah! Isso daqui acho que eu vou usar pra enfeitar. Porque ele é mais fininho. Deixa eu ver os matos que eu tenho aqui. Não, isso daqui não funciona. Tem que ser do vanilla. Vou ter que cortar folha. Não acredito nisso. Deixa eu já colocar esses paranaui aqui. Vou colocar um fontezinho de água aqui, ó. Mais pra cá, assim. Sinceramente, acho que nem fez tanta diferença, não. Correio aqui. Ai, que bonitinho. Olha. Eu acho que a gente pode colocar coisa dentro. Tipo assim. É bom pra quando você joga com mais pessoas, né? Como tô aqui sozinha, Forever Alone. Não vai ter ninguém pra me mandar coisinhas. Isso daqui vai ser a campainha. Porque é branquinho bonitinho. Ai, que bonitinho. E a casa. Vou colocar, tipo... Assim, só pra dar umas enfeitadas, sabe? Ficou até legalzinho esses matinhos aqui. Não deu tanta diferença, mas eu acho que deu um toquezinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abraçar mais essa casa com a árvore. Tipo... Ficou assim, ó. Mais pra cima, entendeu? Pra ficar mais cheinha. Puxo pra cá também. Pra deixar a árvore, tipo, abraçando a casa mesmo. Vou fazer até o seguinte. Aqui eu vou quebrar. E vou fazer como se o galho estivesse invadindo aqui dentro. Acho que vai ficar top, ó. Gente, só falta uma chaminazinha nesse negócio aqui, né? Então bora fazendo... Estou fazendo uma do Cryfish, que é bonitinho. Ó, esse acabamentozinho aqui. Acho que vai ficar um chuchuzinho. A gente só precisa de... Seios... Bricks. Vamos ver como é que vai ficar aí. Eu acho que ficou bonitinho. Ai, que bonitinha! Gente, por fora a minha casa, acho que tá pronta. Talvez eu mude só essa parte da lua, né? Tire essa luz aqui. E deixe a lua com blocos brilhantes. Usando esse mod de Bloacrafter. E é isso. Vai ficar faltando só a minha Switch, né? A parte de cima. Porque a parte de baixo também tá beautiful. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Tem muito trabalho pra pensar essas coisas tudo aqui. Só vai ficar faltando no nosso quarto, né? Seu verdeio. E também arrumar um jeito de teleportar direto pro bunker. Eu acho que eu vou trazer o bunker um pouco mais pra cá, né? Que daí eu coloco o elevador. E aí a gente desce direto pro bunker. Mas é o seguinte, ó. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like aí. E, ó, vem assistir outro vídeo do canal. Até a próxima. Beijo no coração de todos. Fui. Tchau, pessoal.